Mulher, se você está sentindo calorão, uma hora está chorando, uma hora está irritada, querendo matar o marido, né? Ou com secura vaginal, você pode estar no climatério e você precisa ser avaliada. O climatério é uma fase da mulher marcada por diminuição dos hormônios produzidos pelo ovário. O ovário, ele vai deixando de ter função. Então, o que pode acontecer? A mulher começa a ter irregularidade menstrual, fica dois, três meses sem menstruar e daqui a pouco vem menstruação em grande quantidade. Isso pode ficar por um ano, por exemplo. Ela pode ter também os famosos calorões, né? Que é o calor daqui pra cima, que são chamados fogachos. Pode ter alterações na região gênito-urinária, como secura vaginal, dor pra ter relação. Há uma intensa alteração de humor. Uma hora está irritada, outra hora está chorosa. Então, mulher, se você se identificou com algum desses sintomas, você precisa fazer uma consulta ginecológica, pra que a gente faça toda a sua avaliação. E um detalhe muito importante, tudo isso tem tratamento. E a gente pode fazer reposição, tanto hormonal com hormônios, como pra aquelas pacientes que não podem fazer reposição hormonal habitual, opções que não sejam hormonais, pra que melhore a sua qualidade de vida.